Olha, hoje nós estamos aqui nos estúdios da TV Querencia. Ao meu lado se encontra a Raimunda Silva Flor, ela que hoje está aqui no estúdio para fazer um apelo à sociedade querenciana, à comunidade querenciana. É um pedido de ajuda. A dona Raimunda, ela está passando por algumas dificuldades no momento e hoje está aqui pedindo a sua colaboração aí do outro lado. Ela que é moradora de Querencia há mais de três anos, tem 50 anos, vem enfrentando diversos problemas de saúde e até mesmo passou pelo Covid. E neste momento, a sua dificuldade ainda maior são as sequelas que o Covid deixou e com elas as despesas. Dona Raimunda, hoje a senhora veio nos pedir ajuda diante das dificuldades que a senhora vem enfrentando. Sim, mas é dificuldade para o aluguel, para as coisas de casa, para a energia, para a água, para tudo, eu estou precisando de tudo. Hoje eu vi que a senhora chegou aqui, está com uma sacolinha aqui com os remédios. A senhora falou que... Remédio de pressão, diabetes, as sequelas que eu fiquei do Covid, e é muito problema, muito mesmo. Eu tenho problema de astrose, toporose, coluna, bico de papagaio, inclusive mesmo a doutora agora pediu até uns raux-x. Ou seja, a situação da senhora está difícil e complicada neste momento. Tá, tá. Ou seja, hoje a senhora não está podendo trabalhar, está desempregada. Estou, estou desempregada. Está faltando os alimentos em casa, o aluguel atrasado no valor de 800 reais, energia, água e até um botijão de gás, no momento ela não tem. Então é isso que seria hoje o principal, o seu aluguel, que é o teto para a senhora morar, e alimentos e água e energia que está todas atrasadas. Sim, com certeza. Bom, dona Raimunda, a gente deixa à disposição a nossa TV neste momento para a senhora fazer o apelo para aqueles que estão acompanhando. A gente sabe que hoje o Covid pegou muita gente de surpresa, até mesmo diante das suas sequelas e as dificuldades que ele deixou para cada uma das suas pessoas. Então fica à vontade neste momento para a senhora fazer o apelo da senhora a todos os nossos telespectadores. Pois é, gente, eu agradeço as pessoas que me ajudaram. Eu estou pedindo porque eu estou precisando, porque quando a gente está precisando, é melhor a gente pedir do que... E o que mais preocupa a senhora neste momento? O mais que me preocupa neste momento é a minha saúde, que eu não tenho, assim, não sou bem sadia para eu ter aquela disposição para eu trabalhar, para eu sobreviver. E em algumas coisas, as coisas de casa, a gente se preocupa, amanhã esse dia é preocupada. Tem o problema de pressão, de diabetes, aí a junta tudo. Aluguel atrasado? Aluguel atrasado, gás, energia, tudo está atrasado. Ou seja, essas preocupações gerem mais aflição e com isso há um esgotamento físico também. É, preocupação. Aí eu fico mais aflita, fico preocupada, aí gera as outras coisas, como a doutora falou para mim, calma, Raimunda, você tem que ter muita calma. Aí sexta-feira eu fui me consultar, minha pressão está rá 17, ela, não, você tem que ter calma. Mas com uma doutora que eu posso ter calma. Gente, está aí então o apelo da Raimunda, ela que tem 50 anos e hoje está aqui pedindo a sua colaboração aí do outro lado. Para quê? Para ajudar a quitar o seu aluguel, a pagar a sua conta de energia e de água, que são dois itens essenciais dentro de uma residência e o principal, a alimentação. Hoje, ela está pedindo a sua colaboração, o seu apoio, diante da sua dificuldade. É isso, Raimunda? Pois é, olha, esse remédio Bianchi da diabetes, ele custa 114 reais. E eu não posso passar, ficar sem tomar ele. E hoje a senhora não tem nem dinheiro para comprar? Hoje eu não tenho, o restante que tem é esse aqui. E é um comprimido por dia, só é um por dia. E o resto que eu tenho é esse. Tenho quatro comprimidos. Se vocês puderem me ajudar, me ajudem. Eu estou pedindo, não é por luxo, é por necessidade. Eu dei o Covid, fiquei com a sequela, não tenho, assim, talento para trabalhar como eu trabalhava. E aí eu estou precisando. Se vocês puderem me ajudar, me ajudem, porque eu estou pedindo, porque estou precisando. Eu agradeço muito, de coração. E as pessoas que me ajudaram, Deus vai multiplicar muito mais. E eu agradeço. E agradeço.